Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels, e eu vi a Ano Novo Book Tag no canal Literarte da Yas, a Yasmin, inclusive, eu edito os vídeos da Yas. E eu achei essa tag muito legal, que é de um projeto que eles estão fazendo com outros booktubers, que é BookTube Todo Dia. Eles estão gravando e postando vários vídeos, então eu vou deixar pra vocês o canal da Yas aqui em cima nos cards, pra vocês irem lá, conferir, conhecer o canal dela. Ela fala majoritariamente de livros, mas às vezes ela também fala um pouquinho de filmes. O canal dela é muito legal e a Yas tem um gosto bem parecido com o meu, então acredito que vocês vão gostar bastante do conteúdo dela. Essa booktag tem 12 perguntinhas, é uma booktag bem rápida, mas que eu achei bem interessante pra introduzir aí nesse novo ano. Antes da gente começar, então, já curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Confere se o sininho tá ativado lá na opção Todos e não personalizado pra você receber todos os conteúdos novos. Caso você vá fazer alguma compra na Amazon, que é uma loja que eu recomendo bastante, os meus links estão aqui embaixo na descrição, inclusive o link de todos os livros que eu vou mencionar nesse vídeo. E ao comprar pelos meus links, vocês apoiam o meu canal. Então, vamos lá começar. A primeira questão da tag é Adeus Ano Velho, o último livro lido em 2023. E a minha última leitura do ano foi Deuses e Monstros, que é o terceiro livro da trilogia Pássaro e Serpente. Essa era uma trilogia que eu queria muito concluir, eu finalmente consegui. Foi ali nos últimos minutos de 2023, na noite do dia 31, que eu concluí essa leitura. É um livro de 600 páginas e eu li quase a metade dele em um dia. Foi o meu recorde de leitura, assim, da vida. Eu nunca li tanto num dia só. Em breve, eu vou trazer um vídeo aqui com uma resenha, né? Um veredito pra vocês sobre essa trilogia, se vale a pena ler os pontos positivos e negativos. É uma trilogia de fantasia num universo que é inspirado na França e a gente tem bruxas. Então, fiquem de olho que logo sai o veredito. A questão número 2 é Feliz Ano Novo, o primeiro livro que será lido ou já foi em 2024. E a minha primeira leitura foi Divinos Rivais, que é o lançamento da Editora Alt. E eu tô utilizando aqui a minha jacket maravilhosa. Eu mesmo fiz essa jacket, eu mostrei lá no meu Instagram como que eu fiz ela. E um Wills que bombou bastante. O pessoal curtiu muito eu mostrando como que eu fiz. Então, vão lá no meu Instagram, me sigam lá no Instagram, nas redes sociais, pra vocês verem. Porque o vídeo ficou muito legal. E como eu já vinha falando pra vocês nos últimos vídeos aqui do canal, eu vou começar a postar conteúdos exclusivos lá no Instagram. Então, me sigam lá. Eu já comecei o ano com uma ótima leitura. Eu queria muito ler esse livro ali. Tava, assim, o maior hype pra mim. E eu gravei um vlog de leitura com a minha experiência, os meus surtos ali, todas as minhas reações durante a leitura dele. E em breve eu vou soltar esse vídeo aqui no canal. Fiquem ligados porque o vlog tá muito legal. E só pra falar um pouquinho desse livro aqui, é a história de dois aspirantes a jornalistas que estão competindo pra conseguir a vaga de colunista em um jornal. E esse mundo deles, esse universo deles, que é baseado ali nos anos 15, está em guerra. E a guerra chega até eles, então, vai ter toda essa questão do romance com a fantasia dessa guerra, que é uma guerra entre deuses. E pra saber mais, vocês vão saber no vlog. Questão número 3, reconciliações. Uma leitura abandonada que pode ter uma nova chance esse ano. E eu venho estudando, nos últimos tempos, retomar a leitura de um livro. Inclusive, é um livro que eu ganhei de presente da Carol, do canal Sou Livro, que é A Vida Invisível de Ed LaRue. Eu li uma média de 100 páginas, mais ou menos, desse livro. E eu acabei abandonando. E não só A Vida da Ed LaRue é Invisível, como o título, né, que está se apagando todo aqui. Eu gosto muito da Victoria Schwab, só que esse livro aqui não estava me pegando. Eu não sei se era a época, se é o estilo do livro, que é diferente dos outros livros dela, mas realmente eu não estava curtindo. Só que eu realmente estou amadurecendo a ideia de tentar dar uma nova chance pra ele concluir essa leitura, porque é o favorito de tantas pessoas, né? Quem sabe eu goste. Ah, esse ano também eu estou dando uma nova chance pra uma outra leitura, que é A Casa no Mar Cerúlio, que eu tinha abandonado temporariamente ano passado. Mas pra não falar desse livro de novo, porque eu já tinha falado em vídeos passados aqui, então eu respondi Ed LaRue. Até menos porque eu já estou lendo A Casa no Mar Cerúlio de novo. Eu já peguei ele, então já é a leitura. Não é que eu esteja pensando em ler, eu já voltei a ler ele. Questão 4. Reencontros. Uma releitura pro ano novo. E, pessoal, eu estou pensando realmente em reler O Oceano no Fim do Caminho, que é o meu livro favorito da vida. Ele é um livro bem curtinho, ele é bem fininho, tem pouco mais de 200 páginas. E a Editora Intrínseca está lançando uma edição especial dele esse ano, uma edição ilustrada. A edição está bem cara, com um livro bem pequenininho. Está mais ou menos uma média de 90 e poucos reais. Eu até coloquei a edição nova na minha wishlist da Amazon, mas eu não sei se eu vou comprar não, porque eu não gostei das ilustrações, desse estilo lá, não curti. Então, eu acredito que se eu reler, eu vou reler nessa edição. E eu estou pensando em reler justamente porque é um livro que eu li há muito tempo, e ele se tornou meu favorito há muito tempo atrás. Eu li ele quando lançou no Brasil, acho que foi em 2013, por aí. Então, assim, gente, mais de 10 anos que eu li esse livro, acho que está na hora de eu reler. E quando eu li ele a primeira vez, eu ouvi alguém falando na época que estava o hype desse livro, de que é um livro que é bom você ler de tempos em tempos na sua vida, porque cada momento da vida que você lê, ele você vai interpretar de uma forma diferente. Porque ele é um livro onde o protagonista visita o local da sua infância, que é esse oceano no fim do caminho. E lá ele vai relembrando várias coisas dessa infância, e tem todo um realismo mágico daquela visão de mundo da criança. E eu quero saber como que vai ser a minha percepção agora, né, hoje com 31 anos. Se eu vou ter uma visão diferente desse livro, enfim. Eu estou com vontade de ler, mas ao mesmo tempo, um medinho de que ele não seja mais 5 estrelas favorito, e não seja mais o meu favorito da vida, sabe? Fico com aquele medinho de não ser tão bom quanto da primeira vez. Mas, mesmo assim, eu acho que eu vou reler. E se eu reler, eu vou fazer um vlog, porque eu acho que seria bem interessante trazer um vlog aqui com uma releitura de um livro favorito, né? A questão número 5 é Novos Ares. Um gênero fora da sua zona de conforto, que você quer ler mais no ano de 2024. E eu escolhi não-ficção, em geral, porque é um tipo de livro que eu não costumo ler. E eu acho que muitos desses livros de não-ficção trazem novos aprendizados pra gente, novos conhecimentos. E dentro desse gênero de não-ficção, eu pretendo ler mais biografias. É uma coisa que eu tenho me interessado ultimamente, histórias de vida de pessoas. Pra dar um exemplo pra vocês, eu quero muito ler o Diário de Miriam, que fala sobre a experiência da Miriam na Guerra da Síria, que foi uma refugiada da Síria. E ele é um livro bem fácil de ler, porque ele tem uma fonte gigantesca. E a diagramação, assim, ó, como são diários, né, dela, durante esse período da guerra, acaba que a gente tem vários detalhes na diagramação que provavelmente vão fazer a leitura fluir mais rápido. Enfim, eu pretendo muito em breve ler esse livro, talvez dali pra fevereiro, março, por aí. Questão número 6. Vai render. Uma série pra engatar nesse ano. Eu separei aqui duas séries. Uma delas é O Legado de Lórien, que o primeiro livro é o seu número 4. Eu comecei a ler essa série no finalzinho do ano passado. Tô lendo o segundo, e eu realmente pretendo engatar nessa série esse ano. Tô lendo com a minha amiga Tiffany. Então, quando a gente faz uma leitura, assim, com outra pessoa, eu acho que é bem legal pra engatar uma série, pra um puxar o outro e não desistirem, né? E ainda de bônus, tem uma série que eu quero engatar esse ano e ler toda a série, que é Acampamento Shadow Falls, com o primeiro livro aqui, que é Nascida Meia Noite. Eu tenho o box desse livro, e esse box tá na minha estante já há uns 8, 10 anos por aí. Eu sempre enrolo pra ler, sempre coloco em várias TBRs e nunca leio. Será que esse ano vem aí, gente? É uma série onde tem um acampamento pra seres sobrenaturais. É o tipo de plot que eu gosto bastante, mas eu acho que deve ser uma série bem jovenzinha. Não sei se eu tô muito na vibe ou se tem mais tanta idade pra isso, né? Não sei. Mas vamos ver se eu vou gostar. Vou tentar ler pelo menos o primeiro livro. E se der certo, eu engato aí a série inteira. A questão 7 é Grande Ano. Um calhamaço pra 2024. E eu já tinha falado no vídeo de 24 livros pra 2024 que eu tô pretendendo esse ano ler It, A Coisa, do Stephen King. Eu já li dois livros do King, que foram Joyland e Carrie A Estranha. E o It, eu acho que é um dos livros mais famosos dele, e eu acredito que seria muito legal eu ler. Eu acho que eu posso gostar. E também, como eu não leio muitos livros de terror, assim, é muito raro ler algum livro de terror. Eu acho que eu li uns dois ou três a vida inteira. Quem sabe é um gênero aí pra eu me aventurar e gostar, né? Eu espero que eu goste. E um outro calhamaço é o Clã dos Magos, que tá aqui na minha estante também há muito tempo. Gente, esse ano eu acho que eu vou tentar desencalhar o maior número de livros antigos que estão há muito tempo aqui na minha estante. Eu espero que dê certo. O Clã dos Magos, ele é um calhamacito. E as continuações dele, é uma trilogia, são maiores ainda. Eu não sei muito do que se trata esse livro. Eu sei que, enfim, tem um clã aqui e tem magos. Sei lá, é a única coisa que eu sei. Eu não gosto muito dessa capa. Eu acho ela meio esquisita, meio feia. E é da extinta, novo conceito. Eu nem sei se tem esses livros pra vender ainda. Mas, enfim, eu vou tentar ler. A questão 8 é, gente nova, um autor ou autora que você quer muito conhecer em 2024? E um dos autores que eu pensei que eu realmente quero muito conhecer em 2024, que todo mundo fala desse autor. Todo mundo gosta muito dos livros dele. É quase unânime, assim. É o Brandon Sanderson. Eu não li nada desse autor até hoje. Eu tenho um e-book de Skyward, que é uma ficção científica. Tenho aqui atrás, ó, a trilogia Os Executores dele. Que eu acho que também é uma ficção científica, com super-heróis meio vilões, assim. Então, talvez eu leia algum desses de ficção científica. Ou eu comece a ler Mistborn, já que a editora trama pretende lançar Mistborn. Então, eu acredito que ele vai ser relançado no Brasil. Eu posso começar por esse de ficção científica? Posso. Mas eu preferia realmente começar por Mistborn. Eu acho que é o que eu mais tenho interesse em ler dele. E eu quero ver se é tudo isso que o pessoal fala mesmo, né? Vamos ver. Questão número 9. Realizações. Um livro que você sempre quis comprar ele e pretende comprar e ler em 2024. E eu tava dando uma olhada na minha wishlist. E eu pensei que tem um livro que tá lá há muito tempo. Que é a edição capa dura de Pumpkin Heads. Que é uma graphic novel da Rainbow Row. Que é a mesma autora da série Simon Snow, de Fangirl. Eu já li esse quadrinho há um tempo atrás, em e-book, por meios não convencionais. E eu quero muito ter a edição capa dura. Eu amei a história. Tenho vontade de reler ela. É um romancezinho que se passa no outono, é muito fofinho. E as ilustrações são muito, muito lindas. E eu quero muito ter a edição capa dura dele. E outros que estão há bastante tempo na minha wishlist. Que foram mencionados também nesse vídeo dos 24 livros pra 2024. Inclusive, gente, vão assistir esse vídeo se vocês não assistiram ainda. Vou deixar aqui em cima nos cards. Eu quero comprar o Qualquer Outro Lugar. E o Sussurro no País das Maravilhas. Que são o terceiro livro. E o livro extra da série Do Lado Mais Sombrio. Que eu tinha comentado naquele vídeo. Que é uma série mais jovenzinha, assim. Que é como se fosse um reconto do País das Maravilhas. Que tem o personagem lá de Alice no País das Maravilhas. Esses dois livros estão sempre caros. Então, por isso que eu sempre enrolo pra comprar. A questão 10 é Tirando o Pó. Um livro abandonado na estante que finalmente será lido. Eu acho que é abandonado na estante no sentido de estar esquecido. E estar lá na estante encalhado há muito tempo, né. Eu acho que por isso que é Tirando o Pó e tal. Que é um livro que eu não comecei, abandonei, nem nada assim. É um livro que está lá esquecido. E pra isso, eu escolhi Coração de Tinta. Que é o primeiro livro da trilogia Mundos de Tinta, da Cornelia Funk. Eu já li um livro dela, que foi O Labirinto do Fauno. Que é um livro derivado do filme do Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro convidou ela pra escrever esse livro. É um livro que eu gostei muito. Eu gostei muito da escrita dela. E Coração de Tinta é um livro que está há muito tempo na minha estante, gente. Muito tempo mesmo. E eu vou ler esse livro em conjunto com o meu amigo Fernando. Do Um Trecho a Mais. Vão lá seguir ele no Instagram. Eu sempre falo pra vocês irem lá, seguirem as pessoas. Vocês não seguem, a gente. Vão lá seguir ele. Ele faz um trabalho maravilhoso. E a gente vai ler juntos. E de repente gravar algum conteúdo aí pra vocês. Quem sabe a gente se empolgue e leia a trilogia inteira, né? Eu não lembro muito da história do filme, que é baseado nesse livro. Mas eu lembro que eles escreviam num livro. E parece que as coisas viravam realidade. Ou eles eram sugados pra dentro do livro. Eu não lembro direito, gente. Mas é uma trilogia de fantasia. E eu realmente quero muito ler. Eu acho que tem bastante chance de eu gostar. E também pelo fato de ler em conjunto com o Fernando, né? Então eu acredito que vai ser também legal que a gente vai se incentivando ali. Questão 11. Quem sabe em 2025? Um livro abandonado na estante que provavelmente vai continuar lá em 2024. Pra essa questão, eu escolhi os dois primeiros livros de séries. O primeiro livro da trilogia Halo, que é esse livro, Halo. E a série Sussurro, que tem quatro livros. Ambos são romances sobrenaturais adolescentes com anjos. Esses da série Sussurro ainda são bem fininhos. Mas os da trilogia Halo, gente, são todos assim, ó. Bem grandes e os outros são maiores ainda. Eu tenho vontade de ler esses livros. Não vou dizer pra vocês que, ai, não. Não tenho vontade, senão eles não estariam mais aqui na minha estante. Mas eu acredito que não vai ser prioridade nesse ano. Então é bem provável que eu leia em 2025 ou depois. Ou não, né? Vamos ver se a gente tem um plot twist aí esse ano. A última questão, questão número 12, é resoluções. Compartilhe suas metas quanto leitor ou produtor de conteúdo pra 2024. Eu pensei em algumas coisas que eu já, inclusive, tinha falado aqui em alguns desses vídeos novos. Uma dessas metas é tentar trazer dois vídeos por semana pra vocês. Por isso que eu já tô criando os roteiros dos vídeos, pensando e planejando, né? A agenda dos vídeos aqui com bastante antecedência. Pra conseguir trazer esses dois vídeos por semana pra vocês. Uma outra meta minha é tentar mais do que eu tentei em 2023. Que eu consegui um pouco em 2023. Mas o que eu quero conseguir mais em 2024. É dar continuidade pra séries de livros que eu já comecei. E também finalizar a série de livros que eu já comecei. Então vai ter muito conteúdo aqui de veredito de séries completas, né? Vários tipos de resenha aí legais pra vocês. Vlog de leitura também. Vendo se tais livros antigos funcionam hoje em dia. Porque tem muito livro aqui na minha estante. Que tá encalhado. Que eu já comecei a série. Enfim, que é muito, muito, muito antigo. Mas é claro que eu não vou ler só livro antigo, né gente? Eu vou ler livros novos também. Lançamentos que forem saindo. Enfim, não vai ser um canal só pra vocês verem livros antigos sendo lidos, né? E postando dois vídeos por semana aqui no canal. Tendo essa frequência de postagem. Eu acredito que o canal vai crescer mais esse ano. Então a minha meta é que até o final do ano a gente chegue aí a 20 mil inscritos. Vamos ver se vai rolar. Recentemente a gente chegou a 12 mil. Então muito, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Todo mundo que chegou recentemente por aqui. O pessoal que já tá aqui há mais tempo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Por todo o apoio que vocês me dão. Quem sabe a gente chegue aí nos próximos meses em 15 mil. E depois até o final do ano em 20 mil. É sonhar alto? É sonhar alto. Mas eu vou tentar fazer o possível. Trazer bastante conteúdo legal pra vocês. Pra merecer e receber essa quantidade toda de inscritos. E é isso, gente. Essa tag é uma tag curtinha. Mais pra trazer atualizações de ano novo. Metas, né? Falar das resoluções dos últimos meses do ano passado. Coisas que eu pretendo ler e fazer esse ano dentro do meio literário. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Não esqueçam. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon. Compre pelos meus links que ficam ali embaixo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!